Se você curte histórias de samurais, galera, esse mangá aqui é um dos melhores mangás de samurai que já fizeram na face da terra, cara. E claro que eu tô falando aqui de Vagabond, do Takeri Koinoi, né? Galera, esse aqui pra mim foi até uma surpresa. Eu tava de bobeira, eu não sabia que tava rolando reimpressão. Inclusive eu não achei nem nada ainda oficial da Panini falando sobre essa reimpressão aqui em 2024. Mas simplesmente, galera, eu tava andando no shopping e tal, né? Decidi entrar na livraria de leitura e acabei encontrando as três edições de Vagabond, de A1, A2 e A3, né? E que pra mim foi uma surpresa, como eu falei pra vocês, que eu não sabia que tava rolando reimpressão. E como essa obra aqui, galera, ela tava esgotada, né? Como eu falei pra vocês, que eu acabei encontrando agora aqui o volume 1, 2 e 3. Eu acabei baixando aqui no meu tablet, né? Então aqui eu tenho toda a coleção, os 37 volumes. Pra quem não sabe, a obra, ela tá em hiato, né? Há bastante tempo já, há alguns anos. Ela tá inacabada, ela não acabou. O Takeri Koinoi, ele já falou que pretende continuar, mas não tem nenhuma previsão, né? Então eu acabei baixando aqui, né? No meu tablet, como eu mostrei pra vocês. Mas agora, sabendo que tá rolando reimpressão, eu queria até perguntar se vocês sabem se tá rolando a reimpressão de todos os volumes mesmo. Se alguém souber, já coloca aqui nos comentários, tá? Porque eu tentei até entrar em contato com a Panini, mas não consegui resposta ainda pra saber se eles vão reimprimir todos os volumes. E é óbvio que se rolar a reimpressão de todos os volumes, né? Com certeza eu vou fazer a coleção dessa obra aqui, sensacional. Que é magnífica, cara. Olha os traços do Takeri Koinoi. É simplesmente sensacional. E a história também, né? Pra quem não tá ligado, ela conta aqui a história do Miyamoto Musashi, né? Que é um samurai lendário. Então, galera, vale muito a pena. Então, quem souber se tá rolando a reimpressão de Vagabond, coloca aqui nos comentários, por favor, se vai ter todos os volumes. Tchau, tchau, tchau.